Olá a todos, a CPD lançou, finalmente, a placa do FPGA, CPD Tang Primer 25K. Essa daqui é a Core Board e essa daqui é uma dock para a placa. Como eu já havia falado em vídeos anteriores, esse conector aqui, esse header, ele serve para aqueles módulos do Mr. FPGA de expansão de memória, para você conectar uma memória RAM para você carregar cores mais exigentes. Eu não estou seguro, mas eu acredito que esse tipo de FPGA em particular, diferente da Tang Nano 20K, ele não tem memória RAM embarcada. Então, eu não sei, ainda tenho que verificar isso, mas é bem provável, se você quiser carregar, por exemplo, o que eu estou vendo aqui no post da Speed de que ele suporta Nintendo e Super Nintendo, que você provavelmente vai precisar espetar aqui um módulo de memória RAM, tá bom? Você tem aqui uma saída, um conector USB tipo A, mais um conector USB tipo C, que provavelmente vai ligado aqui nesse chip aqui BL616, para fazer a programação e o debug aqui da placa, tá bom? Além disso, você conta com esses conectores aqui PMOD, são três conectores PMOD. Eu não sei se a distância desses conectores PMOD aqui é suficiente para um conector PMOD duplo. Existem alguns módulos PMOD que exigem duas entradas PMOD, aí tem uma distância padrão, tá? Mas se houver algum problema, obviamente, você pode fazer um adaptador para afastar esses dois conectores, caso você queira utilizar algum conector PMOD duplo, tá bom? Mas eu não estou seguro se essa distância aqui é a padrão do padrão PMOD, não, tá? Aqui alguns botões, mas isso tudo aqui eu já falei em outros vídeos, tá? Ele lançou, a Speed lançou esse produto aqui na loja do AliExpress dos Estados Unidos. Então, você clicando aqui nesse link aqui, você vai para essa página aqui dos Estados Unidos, mas, obviamente, é possível você comprar para entregar no Brasil, tá? Eu apaguei aqui o endereço, mas é um endereço aqui no Brasil, então, você pagaria aqui R$150,00, mais R$48,00 de frete para o Brasil, no kit básico, kit básico. Ou seja, você só vai comprar só o cabo USB tipo C e a placa, tá? Junto com a Core Board aqui com o FPGA, tá? Existem alguns periféricos, né, de padrão PMOD que você pode comprar, é junto, para você conectar aqui, né, se você quiser ter saída HDMI, assim como foi, por exemplo, com a Tang Prime 20K, né? Eu prefiro os módulos da Music Lab, mas também agora é bom ter mais um fornecedor aí com esses módulos aí PMOD, tá bom? Isso daí é muito positivo, ter mais gente vendendo esses módulos PMOD, tá? Eu não sei se são idênticos, acredito que não, tá? Não está pelo remessa conforme, porque a loja é lá nos Estados Unidos, tá? Mas ela entrega no Brasil, saindo da China. Então, na hora de passar isso daqui, não vai aparecer, vai passar pelo canal vermelho. Você não vai pagar pelo site, né, os impostos, tá? Mas você, essa mercadoria, ela vai passar pelo canal vermelho lá em Curitiba. Tá bom? E eu, particularmente, pouco antes aí da CPD, ela fazer esse anúncio, eles lançaram meio que um concurso, né? Pedindo que alguns desenvolvedores, eles fizessem alguns projetos, né? Dentre esses projetos, era um driver de display aqui, Hub 75. Eu, particularmente, eu já estava trabalhando nesse driver pela Lushai Labs. Inclusive, eu coloquei um vídeo no canal, tá? Se você não assistiu, dá uma conferida lá, tá? A gente fez com uma Tangna 9K o driver para displays tipo Hub 75, tá? Eu até tentei submeter, né, o meu design para o pessoal lá da CPD. Só que, infelizmente, eles lançaram um concurso e ninguém tinha condição de testar, né? Então, eu tive que fazer com a Tangna 9K porque não dava para comprar ainda que eles não tinham lançado a FPGA. Mas, mesmo assim, lá no blog Lushai Labs, você vai poder ver aí como é que é a concepção desse driver aqui de Hub 75, tá? De displays do Hub 75, tá bom? Então, o que eu penso da comparação da CPD Tang Primer 25K com alguns outros modelos que a gente tem na concorrência? Importar de outros lugares que não sejam da China acaba sendo muito complicado porque sai muito caro. Então, a alternativa viável é acabar comprando nesses sites chineses, tá? Hoje, eu vejo uma alternativa melhor dentro da faixa de preço da Tang Primer 25K é comprar esse modelo aqui da QMTEC. Dentro da faixa, tem uma faixa de preço parecida da Tang Primer 25K. Por quê? Porque aqui nessa placa, por exemplo, você vai ter um FPGA com 35 mil unidades lógicas. Você não vai precisar gastar um módulo de memória RAM, de SD RAM, porque ela já vem integrada na Core Board aqui da QMTEC. É óbvio que provavelmente o projeto Nestang não vai estar aportado para esse modelo aqui de FPGA, mas isso é uma coisa que dá para resolver. Então, assim, se for para avaliar apenas o custo, então eu acredito que essa daqui seja uma alternativa melhor. A única observação que eu faço a respeito desse modelo aqui é que se você comprar essa Dotter Board aqui em particular, que tem a RP2040, alguns modelos não tem com a RP2040, aí fica com um display aqui de sete segmentos, né? Mas essa aqui em particular, ela não é compatível, tá? Mas, assim, não é necessário, não é obrigatório a Dotter Board, mas se não é obrigatório você comprar a Quare Board, você consegue usar a Quare Board sem ter uma Dotter Board. Então, eu acredito que dentro dessa faixa de preço, é melhor você comprar essa placa aqui, QMTEC, do que a CPID, pelo preço e pelos recursos que ela oferece. Você já tem uma memória RAM aqui, você tem uma quantidade aqui de pins generosa, né? Você mesmo pode soldar a sua própria dock e fazer a programação via JTAG. Aqui o programador, você programa via JTAG. Então, basicamente, você pegar uma Raspberry Pi Pico, você já consegue fazer o flash aqui do FPGA, tá? Tanto na memória RAM como na memória SPI aqui, né? Pra gravar a Bitstream, tá bom? Mas, o que eu acho realmente que vale a pena é comprar esse modelo aqui em particular, tá? A das Islands. Se for analisar apenas a faixa de preço, realmente é melhor. Eu acredito que é melhor comprar a de 35 mil unidades lógicas do que a Tang Prime 25K. Mas, se for pra analisar o custo-benefício, eu acredito que essa daqui é imbatível. Por quê? Porque o Mr. FPGA, ele tem uma quantidade de unidades lógicas parecida. Eu só queria abrir um parêntese, que apesar da quantidade de elementos lógicos ser parecida, tem muitos limitantes a respeito da memória RAM, tá? Então, a placa da Therese, que ela tem uma quantidade levemente maior de memória B-RAM do que a da Chemtech. E um outro detalhe interessante é a memória DDR3, tá? Na placa do Mr. FPGA, você tem 1 GB de memória DDR3. E na placa da Chemtech, você tem 256 MB de memória DDR3. Não é pra ser uma grande preocupação, porque alguns núcleos, em especial de CPS1, CPS2, NeoGel, e alguns jogos de CHCD, eles exigem uma memória RAM rápida, tá? E não adianta muito você ter essa memória aqui ou essa memória aqui, tá? Que o que é mais importante é você ter uma baixa latência das memórias, né? Ou então que elas operem em uma frequência alta, tá? Então, a depender da aplicação, você vai precisar de uma placa de expansão, né? Com uma memória RAM rápida, tá bom? É o único parênteses que eu gostaria de abrir, tá? Mas isso é só para alguns cores em especial. E essa placa aqui, ela é compatível com a do Waterboard, tá? E todos os testes que estamos fazendo no Mr. Tech, são com esse modelo de SPGA aqui. Se você for analisar e colocar esse carrinho, quando você coloca esse item no carrinho e coloca lá no AliExpress para comprar, você ainda incide lá os descontos progressivos do AliExpress, tá? Então, essa placa aqui de R$405, ela cai para R$345 com o frete, tá? Tem a questão do remessa conforme, quando você coloca aqui, mas na hora de colocar no carrinho, a QM Tech não aderiu, a loja da QM Tech não aderiu ao remessa conforme. Tudo bem que essa placa, ela vai passar pelo canal vermelho, tá? Você tem que ter essa consciência também de que essa placa aqui, ela vai estar sujeita à tributação lá em Curitiba. Mas no site, você vai pagar R$345, aí usando os cupons de desconto, tá? Do AliExpress, tá bom? Do 11, do 11. Então, eu acredito que o custo-benefício... Alguns inscritos do canal vieram falar para mim de um outro modelo da QM Tech. Isso daí é uma placa que eu pretendo abordar num outro vídeo. A placa QM Tech 7, ela tem uma série de particularidades que não vale a pena eu abordar nesse vídeo agora para não torná-lo longo. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.